Olá, bom dia. Presidente Lula confirma, salário mínimo passa para R$ 1.320 em maio e o limite de isenção do imposto de renda será ampliado. Reajuste também nas bolsas de estudo e pesquisa. Aumento contempla estudantes do ensino médio após graduação. E começou na madrugada de hoje a Operação Carnaval da PRF nas rodovias federais em todo o país. Sexta-feira, 17 de fevereiro, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. As bolsas de ensino médio e superior vão ter reajuste entre 25% e 200%, benefício para 258 mil estudantes no Brasil e no exterior. No caso do mestrado, o valor sairá de R$ 1.500 para R$ 2.100, um reajuste de 40%. Para o doutorado, o valor sobe de R$ 2.200 para R$ 3.100, um aumento também de 40%. Já o pós-doutorado sairá de R$ 4.100 para R$ 5.200, com aumento de 25%. Para os alunos da iniciação científica no ensino médio, serão 53 mil bolsas, que vão passar de R$ 100 para R$ 300. O governo quer incentivar também a formação de professores da educação básica. Para isso, serão ofertadas 125 mil e 700 bolsas, que também terão reajuste que varia de 40% a 75%. Doutorando em comunicação aplicada na Alemanha, Felipe Zeiser afirma que o reajuste das bolsas sinaliza uma maior valorização da educação e da pesquisa do Brasil. Permite aos pesquisadores de dedicação exclusiva uma maior segurança e que reflete na qualidade dos estudos desenvolvidos. A bolsa permanência voltada para estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade vai ganhar o primeiro reajuste desde que foi criada em 2013. O aumento varia de 55% a 75%. Atualmente, os valores pagos vão de R$ 400 a R$ 900. Todos os reajustes já passam a valer a partir de março deste ano. É fundamental as bolsas de permanência para garantir que esse aluno nunca interrompa o sonho dele de fazer um curso superior ou terminar a universidade nesse país. A ministra Luciana Santos disse que a política de bolsas de estudo é importante para atrair pesquisadores e garantir a permanência deles no Brasil. O benefício assegura a qualificação, a duração e a permanência do pesquisador e da pesquisadora no Brasil. As pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que o Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de mineiro de ferro ou exportador de comodos, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente Lula confirmou que vai aumentar o limite de isenção do imposto de renda e o salário mínimo será ajustado para R$ 1.320,00 em maio. Nós vamos acertar com o movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o ministro Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para R$ 320,00 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo, ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. Porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Nós vamos começar a inventar a partir de R$ 2.640,00. Que é exatamente o mínimo novo. E depois nós vamos, garantizamente, até chegar aos R$ 5.000,00 de isenção. O ministro da Justiça fez um balanço das ações contra os criminosos que invadiram os três poderes em 8 de janeiro, além do apoio ao povo Anomami em Roraima. Flávio Dino também confirmou a manutenção do recadastramento de armas no país, depois de decisão favorável do STF. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, confirmando a legalidade do decreto editado no começo do ano, pelo presidente Lula, o ministro da Justiça alertou que quem não fizer o recadastramento de armas de uso permitido e de uso restrito, adquiridas depois de 2019, estará cometendo um crime. O prazo se encerra no final de março. Quem não cadastrar, recadastrar, automaticamente essas armas passarão a ser armas proibidas. E por isso mesmo estarão sujeitas à apreensão e os proprietários estarão cometendo um crime. Até agora, mais de 66 mil armas de uso permitido e quase 2.500 armas de uso restrito foram recadastradas pela Polícia Federal. O Ministério da Justiça também observou uma queda nos pedidos de registro de armas no país. Em janeiro de 2022, foram 9.719 pedidos. Em janeiro de 2023, foram 3.888 pedidos de registro de armas. A pasta trabalha na regulamentação definitiva do porte de armas no país e deve realizar audiências públicas nas próximas semanas. Estamos abertos a ponderações, mas o Liberou-Geral não voltará no Brasil. O ministro Flávio Dino também apresentou um balanço das investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro. Estão em andamento 85 inquéritos na Polícia Federal. Além das cerca de 1.500 pessoas presas em flagrante nos dias 8 e 9 de janeiro, foram determinadas 36 prisões preventivas. Cerca de 850 ações penais foram propostas no Supremo Tribunal Federal. Sobre os Yanomami, o ministro Flávio Dino disse que foram destruídos vários equipamentos entre balsas, aeronaves e embarcações e apreendidos materiais usados pelos garimpeiros na extração ilegal na região. Na próxima semana, os ministros da Justiça e da Defesa devem se reunir para avaliar um novo fechamento do espaço aéreo sob terras Yanomami. Infelizmente, ainda permanecem garimpeiros lá. Então, no momento em que ainda há pessoas insistindo em descumprir a lei, você tem que adotar novas medidas. É o que nós faremos na semana que vem. Começou na madrugada de hoje a Operação Carnaval 2023 da Polícia Rodoviária Federal. O reforço na fiscalização das estradas federais vai até o dia 22. Todo o efetivo da PRF estará empenhado principalmente na fiscalização do excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, embriaguez ao volante, uso do capacete, cinto de segurança e dispositivos de retenção obrigatórios e uso indevido do celular ao volante. Para a proteção de crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência no Carnaval, os Ministérios dos Direitos Humanos e do Turismo, em parceria com a Embratur, lançaram uma campanha. É o bloco do Disque 100. O Carnaval retorna às avenidas do Brasil após dois anos de restrições por conta da pandemia da Covid-19. Este ano, segundo o Ministério do Turismo, a festa deve movimentar cerca de 46 milhões de pessoas, incluindo aí os estrangeiros, nos principais destinos carnavalescos do país. E é com o tema Alegria é um Direito Fundamental que o governo federal abre a campanha deste ano. Essa campanha é uma retomada também do Disque 100, né, como um canal efetivamente de denúncia de violações de direitos humanos, mas também um canal de orientação para que a população tenha esse momento de alegria de forma mais segura. O bloco do Disque 100 vai estar nas ruas para defesa e proteção especial de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBT, QIA+. Qualquer pessoa que sentir violentada em seus direitos pode acionar a central para denúncias 24 horas por dia. E essa denúncia pode vir também de terceiros, caso você presencie qualquer tipo de violação de direitos humanos, seja por brasileiros ou estrangeiros. Venha para o Brasil, então todo o material do Brasil que fala de alegria vem com o Disque 100 para que as pessoas que possam, nesse momento de festa, se sentirem violentadas, possam ter a quem denunciar. Me sinto segura em saber que existe um número de Disque denúncia, assim, caso eu me sinta assediada ou não me sinta bem em algum ambiente, principalmente em um ambiente carnavalesco. E o Disque 180 também vai funcionar nos dias de folia. Ela tem ligado 180, a gente já tem o protocolo e já preparou para essa questão do carnaval, na questão da violência sexual, no assédio, né? Então, às vezes acontece a violência, mas acontece o assédio. Eu acho que ligar nos 180, ligar nos 190, filmar, acho que é importante filmar, gravar, gritar, denunciar. Eu acho que é fundamental e é estratégico para que a gente possa enfrentar o assédio e a violência sexual no carnaval. E o Ministério da Saúde lançou uma campanha para alertar sobre a importância da prevenção durante o carnaval e evitar infecções sexualmente transmissíveis. Nós fazemos questão, não é, de frisar a importância da proteção. Então, é também uma campanha voltada para prestigiar essa festa popular maravilhosa, que é uma festa que tanto engrandece nosso país, mas ao mesmo tempo chamar atenção para a proteção, para o uso da camisinha e para a maior informação, não só sobre a AIDS, não só sobre a infecção por HIV, mas também sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar falou sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que neste ano deve contar com mais recursos. Nós queremos agora, no plano safra, aumentar o volume de investimento para o agricultor familiar produzir alimentos no nosso país. Então, do ponto de vista do que se pretende fazer para a agricultura familiar, nós temos a previsão de R$ 7,5 bilhões de PRONAF para este ano, no orçamento. Terminam hoje as inscrições para o Bolsa Atleta. Pode participar quem teve destaque em competições esportivas no ano passado. Depois de um acidente, Aloysio ficou paraplégico. Para ajudar na reabilitação, começou a praticar tênis de mesa. Logo, percebeu talento para a modalidade. Conquistou medalhas em competições nacionais e internacionais. Com bom desempenho, desde 2012, ele é contemplado pelo Bolsa Atleta. E neste ano, vai solicitar mais uma vez o benefício. Aloysio conta que investe o recurso na carreira esportiva. Nós atletas usamos a Bolsa para o desenvolvimento do nosso esporte. Em 2013, eu tinha resultados nacionais. Quando eu passei a receber a Bolsa, não só eu, mas, por exemplo, tênis de mesa, eu tive a oportunidade de ir para o Mundial. E lá nós ganhamos medalhas que o tênis de mesa paralímpico nunca tinha ganhado. Não, o tênis de mesa nunca tinha ganhado. Era medalha de Mundial. Até então, não existia medalha de Mundial no tênis de mesa. Assim como o Aloysio, esportistas com mais de 14 anos, que conseguiram bons resultados em competições do ano passado, podem solicitar o Bolsa Atleta. Para isso, precisam ser indicados por entidades nacionais de esporte, como confederações e comitês olímpico e paralímpico. Os benefícios do Bolsa Atleta vão de 370 a 3.100 reais. O valor varia segundo a categoria. Atualmente, o programa contempla cerca de 6.400 competidores. Desde 2005, quando começou, mais de 80 mil esportistas receberam o benefício. Neste ano, o investimento federal é de 82 milhões de reais. É uma política que ela apoia da base até o alto rendimento e é uma política que o Ministério pretende manter. Outras informações sobre o Bolsa Atleta você encontra no site que aparece aí na sua tela. E a gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau. 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 Vamos lá.